Estamos de volta, quarto dia da Rural Show da Rondônia, Rural Show Internacional, aqui pelo Giparaná Notícias, ao vivo e em todos os demais canais do nosso Rural Cat Show Giparaná Notícias e 18 canais, todos em rede, todos interligados, mostrando a Rondônia, décima Rondônia Rural Show Internacional. Eu estou agora aqui nos estúdios com o Rafael Cidade, ele é engenheiro agrônomo, ele é extensionista rural da Ematé e ele agora é o assessor estratégico da Ematé e vai falar, claro, do trabalho da Ematé. Ele já citou aqui a gente conversando aqui em off, ele falando das atividades da Ematé. São muitas, 2023, 10 anos da Rondônia Rural Rural Show e a Ematé esteve presente em todas as edições. E eu já começo te perguntando, bom dia, te perguntando, Rafael, desses 10 anos, tem como comparar 2023 lá no início quando começou? Crescimento grandioso, exponencial. Bom dia a todos, para nós da Ematé era uma satisfação estarmos aqui com vocês e é isso que você falou, nesses 10 anos, assim como a feira evoluiu bastante, a Ematé também foi, a Ematé tem uma história, né, seus 52 anos e é 52 anos de evolução e aqui também na edição Rondônia Rural Show, nessa décima, nós estamos trazendo o nosso melhor, né, infraestrutura, a parte técnica, né, nós temos algumas atividades aonde mostra essa história da Ematé e principalmente nossas atividades estão muito ligadas ao tema da edição desse ano, que é sustentabilidade. Tema sustentabilidade, eu já tivemos oportunidade, a nossa equipe já teve oportunidade de conversar com alguns expositores, com alguns produtores, hoje tivemos oportunidade, eu até não sei, a gente está com a programação ao vivo, não sei se nós já, já foi ao ar, mas tem uma entrevista com um dos expositores lá do Biogás, que é um projeto lá com apoio da Ematé, né, mas explica para a gente aí, tem alguns pontos importantes aí, mas antes de você responder, eu conversando hoje cedo com um dos técnicos da Ematé e ele contou, acho que você pode contar, explicar melhor, sobre, tem um projeto ali que mostra esses 52 anos da Ematé, alguma coisa ali. Túnel do tempo, é o túnel do tempo da extensão. Inclusive tem um, acho que tem um vídeo ali, eu não sei qual é desses vídeos ali, que inclusive tem a fala do Teixeirão, governador dos anos 80 lá do estado de Rondônia, que foi super importante, né, para a história do estado e está nesse projeto aí do túnel do tempo? Isso, isso. Como é que é isso? Isso, para o visitante, quando ele chega na vitrine tecnológica da Ematé, ele se depara com essa estrutura chamada túnel do tempo, é uma estrutura fechada, são três salas, em cada sala tem uma televisão e aí são vídeos curtos de quatro minutos que contam um pouco da história da Ematé, mas a história da Ematé está entrelaçada com a história do estado. As duas se confundem. As duas se confundem, muitos municípios, muitos distritos, né, tiveram seu início juntamente ali com a Ematé. O que eu sempre, assim, eu estou na Ematé desde o ano 2011, você se apaixona por esse trabalho de extensão, porque da mesma forma como um bancário, ele trabalha, lida ali com o público diariamente, a Ematé também lida, mas a gente sai para as nossas casas e nós vamos para as propriedades rurais. E ali aquele produtor, quando ele abre a porteira, ele não abre só a porteira na figura de linguagem, mas assim, ele abre a sua família, ele abre o seu sonho, né, a Ematé trabalha muito com o sonho. Então, assim... Não histórias de vida, né? Não histórias de vida. Vidas reais. Isso, vidas reais, que são transformadas, né, muito por esses extensionistas da Ematé. E o túnel do tempo da extensão mostra um pouco isso, a evolução do estado, a evolução do trabalho da Ematé, a força que a Ematé tem no campo, né, o governo do estado, a SEAGRE fomentando as políticas públicas e a Ematé executando. E é isso que o visitante, ele vai conhecer um pouquinho da história e vai ver quais são as principais ações que a Ematé está realizando nesse momento. Você tem ali as vitrines tecnológicas. Isso. Eu vi alguma coisa ali de café, inclusive tive a oportunidade de conversar com uma das que já foi juíza. Demustadora. Demustadora e que já foi juíza, né? Que Robusta Grader, né? É o curso que ela fez. Isso. Tive a oportunidade de conversar com ela agora cedo. Mas fala um pouquinho dessas vitrines. Quais são essas vitrines que estão disponíveis aí para quem for visitá-la? A gente tem falado para os visitantes para eles prepararem as pernas, né? Que é a vitrine da Ematé esse ano. A gente setorizou. São 10 anos, foi crescendo cada ano. Foi crescendo, setorizamos. Faz um circuito aí, o circuito completo é muito interessante porque o visitante, ele vai na cafeicultura, como que você citou. Nós temos ali três profissionais para receber. E esse ano, a estrutura, ela foi montada dentro da lavoura. Então, o visitante, quando ele chega, ele entra dentro da lavoura. Ele senta ao lado de um pé de café. Então, ele vai saber qual é a melhor muda que ele vai escolher para plantar. Quais são as características desejáveis. A gente vai falar sobre preparo diário. A gente fala ali sobre adubação. E aí, a gente fala sobre colheita e pós-colheita, né? Aquele café que tem ali é o Robusta? Robusta. E nós temos uma variedade de clones, né? Então, hoje, todo esse avanço é muito para os próprios produtores, viverista, pesquisa, né? Através da Embrapa. E o trabalho da extensão, que é de multiplicação, né? Então, o visitante, ele chega ali na vitrine da Emater, no setor da cafeicultura. Então, ele vai degustar os melhores cafés aqui do estado. E os profissionais como você citou, Daniela Dallazen, que é o nosso orgulho da Emater, que é a nossa degustadora oficial do estado, ela vai ali mostrar os atributos que aqueles cafés têm. E uma coisa que a gente tem falado é do plantio à xícara. E a xícara, ela vai denunciar se o seu manejo foi adequado ou foi inadequado. Então, de alguma maneira, a gente quer transmitir ali qual é o passo a passo correto para você ter um excelente café. Além do café, quais as outras vitrines que têm ali disponível e que hoje chamam a atenção de quem vai lá? Então, nós temos os nossos projetos prioritários, que a Emater trabalha. Atendemos aí, em média, durante o ano, aproximadamente 40 mil produtores rurais aqui no nosso estado, focado na agricultura familiar. E aí, a gente direciona algumas atividades e alguns projetos, né? Então, a gente replica isso na vitrine tecnológica. A exemplo da piscultura, nós temos um programa chamado Peixe Saudável, com algumas unidades móveis, aonde o extensionista da Emater vai à propriedade, vai àquele município, faz análise de água, fala sobre sanidade. E a gente está ali para melhoria e o aumento da produção e produtividade dos peixes, né? A destaque do tambaqui aí a nível mundial. E ali, especificamente esse ano, nós, juntamente com um parceiro, a Sansui, uma empresa de São Paulo, nós estamos expondo as alternativas que nós temos também na piscultura. Não só o tanque escavado, mas também o tanque suspenso de lona. E esse ano, a aquaponia, né? Que você tem ali a criação de peixe, juntamente com a produção de hortaliças. Então, você, no mesmo sistema, onde você alimenta ali os animais, os peixes, o resíduo, ele vai nutrir essas plantas, né? No caso ali, hortaliças. Então, assim, além disso, você tem uma economia, você potencializa o seu sistema. E nós estamos tocando tudo isso aí. É necessário a energia para fazer a circulação dessa água. E aí, essa energia, a gente tem utilizado placa solar. Então, assim, a gente fez esse link, né? Com o tema da feira de sustentabilidade. A exemplo também, nós temos lá a nossa unidade de hidroponia. Hidroponia é uma técnica já conhecida. Muitos consomem uma produção utilizando essa tecnologia, mas muitas vezes desconhecem o passo a passo. Então, é nesse sentido que... Essa orientação, a hematéia está lá disponível, né? Isso, faz o passo a passo. Também precisa da energia, né? Para tocar esse sistema, essa água circular. E também nós estamos utilizando placa solar. Você falou da questão da placa solar. O produtor rural tem também essa... Porque hoje tem dezenas de empresas oferecendo esse produto. A hematéia tem um projeto para orientar o produtor lá da área rural? Temos. Quais são realmente os meios e qual é, vamos dizer assim, qual seria a capacidade que ele realmente precisa? Isso, e a hematéia, ao longo da sua história, elabora projetos de crédito e não diferente. A gente sempre está atento às tecnologias. Eu vejo como extensionista o nosso compromisso é levar o produtor a essa tecnologia, tornar ela viável para o produtor. E aí hoje o uso da energia solar é uma tecnologia que está disponível a todo mundo. Então a gente elabora projeto de crédito com esse viés. Então é feito a análise, é feito o projeto. A capacidade, né? Tem sido utilizado tanto para tocar equipamentos, lavouras de café, para sistema de irrigação. E aí a gente, a hematéia, a gente fala que é uma mola propulsora o projeto de crédito, né? Então o produtor sonha, a hematéia faz o trabalho técnico e elabora o projeto de crédito. E aí quando é contratado, é feito a instalação e a gente faz todo esse acompanhamento. O produtor sonha e a hematéia ajuda a realizar, né? Um detalhe que eu gostaria que você tocasse aqui para a gente, para a reta final aqui. Todos os dias a gente observa que tem um ônibus chegando com produtores, né? São de todo o estado, são de regiões específicas, eles vêm todo dia. Como é que funciona essa parte? O governo do estado, ele teve essa, tem essa preocupação já há alguns anos, né? A feira, ela é realizada aqui na região central, mas nossos produtores, eles vão ali desde Nova Califórnia até Cabixi, né? Que são atendidos pela hematéia. Então são disponibilizados ônibus, em média por dia são 15 ônibus, né? É feito uma programação prévia, é feito um levantamento e uma demanda. 15 ônibus saindo de vários regiões. Isso, e aí cada dia a gente concentrou uma região. Então na segunda-feira nós recepcionamos produtores vindo lá da região de Porto Velho, ali de Extrema, Candês, Tapuã, na terça da região de Arquemes, então produtores de Machadinho, de Cacaolândia, né? De Buritis. Ontem nós recepcionamos produtores aqui da região central, né? Próxima de Paraná. E hoje nós estamos recebendo os produtores ali da 429, né? De Alvorada Costa Max. E amanhã nós vamos estar recebendo de Rolim de Moura, né? E aí, Pimenta Bueno e Vilheno, né? Pra gente estar finalizando. E o importante é que esses produtores, eles são conduzidos e acompanhados por um técnico da hematéia. E ao chegar na feira, o primeiro local que eles vão é pro estande da hematéia pra tomar um café, né? E ali eles participarem também da nossa vitrine. E a partir daí tem o dia inteiro pra andar pela Rural Show. Isso, é importante porque todo mundo quer conhecer, quer visitar, quer fazer negócio, né? Eu acho que esse é o foco principal. E ver o que tem de novo, né? De novidade. Então, o produtor hoje em dia, ele tem essa inquietude. E essa inquietude é importante, é bom. E é a mesma que a hematéia também tem. De estar atrás do novo, pra passar pros produtores, né? De uma forma correta. Pensando ali na maior rentabilidade que esse produtor vai ter. Rafael, cidade, sobrenome diferente, né? Foi um prazer conversar com você. A hematéia tem muitas ações acontecendo. Ainda tem dois dias, quase três dias aí de eventos aí. Muito trabalho. Obrigado por ter vindo aqui. Sucesso, parabéns pelo trabalho que a hematéia vem fazendo. A gente que agradece, né? Esse ano pra nós, nessa décima edição, nós estamos bem satisfeitos. Nosso espaço, ele tem sido muito visitado, né? E tem transmitido essa parte técnica. Então, o que a gente fala é vem pra Rondônia, vem pra hematé. Tá certo. Eu conversei com o assessor estratégico da hematé, o Rafael Cidade, engenheiro agrônomo e extensionista rural da hematé. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, é só o quarto dia da Rural Show Rondônia, Rural Show Internacional, a décima Rondônia Rural Show Internacional, que você está acompanhando aqui no nosso Ruralcast. Elogio Paraná Notícias, nós voltamos daqui a pouco. No meu o 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 Obrigado.